Quando as circunstâncias encobrirem sua visão Suas tentativas parecerem sem valor Quando todos dizem não vai dar Atingindo assim seu coração Creia, não desista, porque Deus fará Não se deixe abater por uma situação Porque a última palavra, ela é do Senhor Sua família não vai acabar Esse mar não o afogará Erga sua voz, porque Deus fará Deus fará um milagre em sua casa Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Derramando o óleo da unção Ministrando a cura e o perdão Restaurando a aliança que um dia se perdeu Deus fará um milagre em sua casa Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Derramando o óleo da unção Ministrando a cura e o perdão Restaurando a aliança que um dia se perdeu Cria, Deus fará Cria, Deus fará Cria, Deus fará Não se deixe abater por uma situação Porque a última palavra, ela é do Senhor Sua família não vai acabar Esse mar não o afogará Erga sua voz, porque Deus fará Deus fará um milagre em sua casa Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Derramando o óleo da unção Ministrando a cura e o perdão Restaurando a aliança que um dia se perdeu Deus fará Deus fará um milagre em sua casa Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Derramando o óleo da unção Ministrando a cura e o perdão Restaurando a aliança que um dia se perdeu Cria, Deus fará 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 Eu sei que Ele fará Cria, Deus fará Cria, Deus fará Cria, Deus fará Cria, Deus fará